O sonho da casa própria para muitos brasileiros já é realidade. Já são 3 milhões e 200 mil unidades contratadas e 1 milhão e 500 mil entregues, isso em 5 anos. Os números do Ministério das Cidades mostram que o programa Minha Casa Minha Vida gerou emprego e renda para vários setores da economia, principalmente o da construção civil com o crescimento da classe média. Muito trabalho nos últimos anos e também muito o que fazer daqui para frente. Construtoras que antes eram consideradas pequenas tiveram grande desenvolvimento quando passaram a construir moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, por exemplo, uma construtora de Brasília lidera um empreendimento de 42 condomínios de apartamentos. São cerca de 6 mil unidades sendo erguidas, uma obra em larga escala. A grande demanda pelas moradias populares fez muitas empresas criarem linhas de produção para acelerar as obras. Foi o que fez a empresa de Brasília. Inovou com um sistema construtivo para atender o mercado e entregar tudo no prazo. As paredes são feitas em série, com armação de blocos de concreto. Assim, é possível subir dois andares por dia. Nós temos duas usinas de concreto dentro do canteiro de obra. Então, você concreta as paredes e a laje junto. Aqui, desforma no outro dia e você já está com o apartamento praticamente pronto. As partes elétrica, hidráulica e sanitária também têm estratégias de produção. Os trabalhadores montam kits que substituem os tubos de PVC e de cobre. Os materiais vão direto para o canteiro de obras para serem colocados nos apartamentos. Economia de tempo quatro vezes menor que o exigido numa instalação convencional. Ainda para garantir agilidade e qualidade com menores custos, é utilizado este equipamento para a pintura das moradias. Por aqui, nada de desperdício. A pintura, a gente adota os equipamentos mecanizados para justamente acelerar o processo. Ela garante para nós a qualidade do produto, porque ela dá uma homogeneidade no que está sendo aplicado e acelera, diminuindo demais a mão de obra e com um ganho de escala e velocidade muito importante. Assim como em Brasília, outras construtoras espalhadas em todo o país também investem em inovação para desenvolver processos construtivos. É o impulso do Minha Casa Minha Vida na economia brasileira. Essas 6 mil lidadas, nós temos lá mais de 2 mil funcionários diretos, fora os indiretos. Então, mexe muito com a economia. Com investimentos de 198 bilhões de reais, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou cerca de 1 milhão e 300 mil empregos no ano passado, além de gerar renda adicional em toda a cadeia produtiva da construção civil. A atividade de construir movimentou quase 17% a indústria de materiais, quase 2% a indústria de máquinas e equipamentos, 6,5% o setor de serviços e quase 65% a construção. As áreas de materiais de construção e serviços, por exemplo, alcançaram em 2013 11 bilhões de reais. Os números apontam ainda que a cada 1 milhão de reais investidos no Minha Casa Minha Vida, o governo federal mantém ativos 32 setores da economia. São pessoas que estão morando com melhor qualidade, que vão ter energia elétrica, saneamento e moradia com mais dignidade. Isso tudo é contabilizado dentro da minha conta de, os técnicos chamam de formação bruta de capital fixo, que é a conta do investimento que o país tem, que está fazendo.